A letra mais comum é I, né? Podia ser T, né, de taxa, mas é I. Por que que é I? Alguém sabe por que que é I? É o inglês, né? É interest. O júri inglês é interest. Interest lembra interesse, né? Aliás, em espanhol também é. Em espanhol é interesse. É um bom nome, né? Tem a ver com interesse. É o que me interessa receber, né? Por esperar esse tempo. É o que me interessa receber por esperar esse tempo. É um bom nome.